O principal fato político desta semana aqui em Santa Catarina foi a prisão do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, a principal liderança municipal dos progressistas no Estado, e também do vice-prefeito Tubarão, Caio Torcasque, que é da União Brasil. É mais um capítulo no prosseguimento das investigações sobre a Operação Mensageiro, desencadeada pelo GAECO em vários municípios catarinenses. Ponticelli foi reeleito em 2020 com excelente votação e detém um dos melhores índices de aprovação de sua gestão em Tubarão com mais de 80%. Dias atrás, participou de reunião da Cúpula dos Progressistas, quando ficou definida oficialmente a indicação do ex-deputado presidente do partido Silvio Drevec para a futura Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do governo, Jorginho Mello. Na segunda-feira, ele esteve presente também na cerimônia de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado em Florianópolis. É o sétimo prefeito preso pela Operação Mensageiro. Todos os pedidos de prisão, de busca e apreensão estão envolvendo o grupo Serrana Engenharia, grupo fundado na cidade de Lages e hoje com sede em Joinville e atuação em dezenas de municípios catarinenses e brasileiros. A Operação Mensageiro envolve contratos da Serrana com 20 prefeituras de Santa Catarina que estão arroladas, iniciadas e envolvidas nesta Operação Mensageiro. Lages, Imaruí, Pescaria Brava, Braço do Norte, Tubarão, Capivari de Baixo, Agrolândia, Imbituba, Ibirama, Presidente Getúlio, Três Barras, Corupá, Itapuá, Xirede, Guaramirim, Papanduva, Barra do Sul, Major Vieira, Canoinhas, Bela Vista do Todo. A Serrana Engenharia compreende um grupo com mais de seis empresas e que atua nas áreas de engenharia ambiental, água, esgoto, coleta de lixo e engenharia elétrica, presente, segundo seu site oficial, em mais de 140 municípios e conta com 900 colaboradores. E a bancada estadual do MDB decidiu oficialmente a indicação do deputado Jerry Comper, reeleito agora no último leito, para a Secretaria da Infraestrutura do governo Jorginho Mello. Portanto, o MDB, como se previa, participando efetivamente do governo do Estado na nova gestão do Partido Liberal. A definição da bancada aconteceu depois de longas negociações políticas entre o governador, seus assessores, deputados estaduais e o presidente do partido, Carlos Chiodini. Ele já havia sido apoiado pela maioria dos deputados e também por inúmeros prefeitos, especialmente no Vale do Itajaí. O primeiro comunicado sobre a decisão foi feito oficialmente ao advogado Felipe Mello, filho do governador e assessor na Casa da Agronômica. O MDB recebeu também a informação de que vai ter espaços futuros na administração estadual. Além disso, possibilidades de participação efetiva na gestão, porque o MDB tem perspectivas de atuar em função exatamente das próximas eleições municipais. Se a nova possibilidade for uma secretaria de Estado, a indicação, segundo a bancada estadual, caberá então ao deputado federal do partido. Mais uma vez, agradecimentos pelo prestígio da audiência, um grande abraço a todos e até amanhã.